Ah, você precisa lembrar meu nome No meio de tantos homens Você só olhou pra mim Então me diga seu telefone E onde você se esconde Um dia te encontro, enfim Eu e você Extraordinário ficar Imaginar Quando for real Ah, você sentada nesse seu trono Parece que não tem como Te fazer gostar de mim Mas sei que ainda te impressiono Pois eu já te coleciono Os sonhos que não tem fim Eu e você Extraordinário ficar Imaginar Quando for real Eu e você Extraordinário ficar Imaginar Quando for real Eu e você Extraordinário ficar Eu e você Extraordinário ficar